Olá você que acompanha o blog do Gesso, um compressor de uma borracharia explodiu na tarde deste sábado próximo ao posto de combustível MTD localizado na avenida Padre Cício no bairro São Miguel, aqui em Cranto. O incidente causou desabamento das paredes da borracharia, ninguém ficou ferido, os danos materiais ainda não foram quantificados e as chamas não afetaram os veículos estacionados nas proximidades. De acordo com informações preliminares, a explosão foi provocada por um vazamento de gás no equipamento. O corpo de bombeiros foi acionado e autuou no controle das chamas para evitar que o incêndio se espalhasse. A fumaça preta gerada pela queima de materiais inflamáveis provocou dificuldades de visibilidade levando à paralisação parcial do trânsito na região. No entanto, a situação já está sendo normalizada naquele local. Reginaldo Silva, para o blog do Gesso.